Gente, acabou de lançar a Plata Nova 35 Win do grupo Gummy Vocês sabem que esse grupo da família Gummy é muito bom Por conta que eu divulgo ele aqui direto Gente, esse grupo ele é tão antigo Mas tão antigo, cara E é umas plataformas que nunca saem de linha Eles lançam 10 Win, 20 Win, 50 Win, 35 Win Porque é um grupo muito bom da Gummy Tipo que a plataforma, gente, é surreal Paga muito bem, a distribuição é muito boa Eu tava aqui testando a plataforma Mas eu tô fazendo um miojo aqui pras crianças Que eles estão pedindo miojo e eu agradeci a Deus Porque eu não vou fazer janta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom dia, meus amores Bom dia, gente E aí, vai mandar um bom dia pra mim, não? Me deixe, viu? Me deixe, que eu namorei a noite toda E eu tô feliz Ai, gente, eu vi rindo ali à toa na moto, né Aí passou um cara de carro Olha minha cara Eu acho que o homem pensou assim Essa mulher é doida, tá rindo sozinha Do nada Ai, eu tô chegando da drenagem Eu fui fazer drenagem Ou é massagem Eu não sei Sei o que eu fui fazer, amor Tô, tava muito inchada Tipo, aqui assim, ó Meu estômago ainda tá alto Mas tava mais, gente Tava muito, muito mais E ela pegou Viu que eu tava cheia de gases Tudo gases Alimentação péssima, né Só refrigerante Massa Nada que é bom E antes que vocês perguntam O que é isso aqui na minha boca É... Foi eu mordendo Eu tenho mania, gente De ficar assim, ó Tira nas pelinhas É tipo Tem umas pelinhas mortas na boca da gente, né Não sei Não sei que a minha De vez em quando Eu fico mordendo, assim, ó Ai Acabou que ficou assim Machucou Mas daqui a pouco será Normal Sempre fiz isso Eu vesti a blusa errada, gente Eu fiquei pelada, né Na maca lá Pra mulher fazer a massagem Fiz massagem no meu corpo todo, gente Não só na barriguinha Pensei, gente Massagem é tão bom Massagem é tão gostosa Se vocês soubessem, meus amores Como trem é bom Vocês faziam Ai, eu aproveitei Passei na padaria Eu fui na padaria Comprar alguma coisa Pra tomar café Porque Eu saí daqui de casa E não tomei café E o que acontece Eu acordo cedo, né De manhã Sem tomar café Sem comer nada Eu ainda continuo inchada, gente Meu estômago Continua alto Agora eu tô me sentindo leve Tá um pouquinho inchada ainda, né Porque foi a primeira sessão Mas eu tô me sentindo Bem mais leigo Eu creio que na segunda sessão O inchado vai melhorar mais Comprei um bolo Vou tentar comer um bolo Será que pode, gente? Acabei de sair de uma massagem Modeladora Pra modelar meu corpo Não sei Eu tô com fome Eu vou comer assim mesmo Comprei um bolo de goiabada Ó, gente Isso aqui Isso aqui é uma afetação Comprei leite Vou fazer um toddy Ó, só tem isso aqui pra comer Não tem mais nada Então Me deixe E minha gente Eu não vou ficar conversando muito Por aqui, não Engraçado Ontem Eu malei braço E quem amanheceu regaçada Foi as minhas pernas Nada a ver uma coisa com a outra Não tem que ter a ver o cu com as calças Eu, hein Credo Minhas pernas Tá tudo doendo, gente Que ela foi fazer massagem Nas minhas pernas Que eu senti na hora Falei Mulher de Deus Tá doendo Mas Não tem uma vasilha limpa Minha gente Pra lá Pra fazer um toddy Aquilo ali Aquilo ali, meu povo Aquilo ali, gente Pelo amor de Deus Me ajuda Me ajuda Não tem um trim vé Assim pra botar dele Sabe Vasqueira Fazer um toddy aqui dentro Tem não, vasilha Fazer um toddy pra tomar Pra comer com bolo Vamos ali Ontem Eu fui lá na mulher Pra poder fechar o pacote Das massagens Aí chegando lá Como eu sou muito ousada, né Eu vi um bolo desse, gente E fui comer logo Falei Moça, eu vou comer aqui Aí a mulher pode comer E o bolo parece que era desse aqui, gente Com goiabada assim Desse jeito aqui Aí eu fui na padaria Comprar um negócio Pra comer Nem tava com a intenção De comprar bolo Quando eu chego lá O dito bolo Aí eu falei Vixe, vou levar Aquele bolo dela Tava tão gostoso Da mulher lá Da drenagem Aí eu peguei Só não sei se é do mesmo Eu não sei se ela comprou lá Mas eu comprei E vou comer Porque eu tô com um Não comei café E eu vesti a busa errada Também tô focando aqui, ó Tá apertando meu pescoço Fazer um toddy aqui Pra mim e pro Samuel Eu já ia começar A gravar aqui, né Pro canal Mas aí o correio Chegou na porta ali E trouxe essa encomenda pra mim Da Shen Eu vou abrir aqui Pra mim poder ver o que é E eu sei que vocês gostam, né De ver O que é também Gente, esse saquinho Da Shen Eu dou tudo Tô dando tudo Eu dei pra caixa Levar pra Luana Pra Luana A irmã dela Ah, chegou a camisa As coisas que eu comprei Pro William Comprei essa camisa Aqui pro William Dizendo ele Que ele vestia G Que eu comprei errado Eu comprei M Não sabia o tamanho dele Queria fazer surpresa, né Mas aí depois eu contei Ele falou que M Não caberia Voltando aqui Que os stories cortou Mas eu acho que cabe, viu, gente Ela é um M Mas tá um M grande Que bom, né Porque senão O que que eu ia fazer Com essas roupas Aí vem Esta aqui Essa camisa Cabe, gente Cabe super Pelo menos eu acho, né Quando ele chegar aqui em casa Eu vou pedir pra ele experimentar Mas eu creio que cabe, viu Ó Falar pra vocês Estou dando graças a Deus Porque Quando ele falou Que vestia G E eu tinha comprado M Falei, pronto O que que eu vou fazer Meu Deus Que essa roupa, hein Vou ter que dar pra alguém Agora quem Não conheço nenhum nome A não ser meu primo Só que meu primo Ele também é forte Fortão Essa aqui é a última O problema dos stories Só é esse Que acaba muito rápido É um minuto Aí veio essa camisa Aqui também Agora essa camisa Aqui Eu acho Deixa eu ver Eu acho Que não vai caber, não Essa camisa Também Ela é branquinha Gente, ela é muito linda Agora essa camisa Aqui eu vou falar Pra vocês Se não couber nele Quem vai usar ela Sou eu, amor Ó Quem vai usar Sou eu, bebê Vou fazer uns looks Com ela A última É isso aqui Isso aqui é o que Ah, isso aqui é meu, gente Isso aqui é pra mim É um bory Ó o tamanho desse bory, amor Mas é lindo, gente É lindo no corpo, tá Pronto Ah, não Acabou As comprinhas foram Essa E lembrando Eu tô com muita coisa Pra chegar da Shein Das crianças Comprei bastante roupa As crianças Mas vai demorar Um pouquinho A chegar Porque se eu não me engano Eu comprei ontem De ontem E é isso Tá aqui Quando ele vir Eu pedi ele pra ver, né Se cabe Eu creio que Pelo menos Essas duas vai caber Agora essa terceira aqui Acho que não Esses dias Eu tinha comprado Bastante cueca Pra ele O que que aconteceu Eu comprei tudo O M E o William Ele tem um bundão Maior que Maior que minha bunda, gente Não é possível O negócio desse As cueca Ficou tudo pequena Tudo pequenininha Não coube nada Aí eu tô ali Com dez cueca Novinha na gaveta Sem saber o que fazer Porque não cabe no Samuel Samuel é criança E eu não conheço Ninguém pra me poder Dar essas cueca E é isso Meus amores Eu vou sumir agora, tá Não vou ficar aqui aparecendo Porque se eu ficar aqui Conversando com vocês Eu não vou fazer nada Da minha vida E amanhã vocês Não vão ter vídeo novo No canal Isso mesmo Amanhã Porque hoje Não tem vídeo Tá Tem nome, gente Eu não gravei Foi nada Mas eu vou Dar continuidade aqui Pelo menos, né De gravar E daqui a pouco Também já tem que almoçar Tem que ir pra academia Aí pronto Já viu O dia acaba E eu não fiz nada Treinadas com sucesso Meus amores Olha só Me sujei aqui Não sei aonde Mas Semana concluída Mentira, gente Eu acho que eu só vim Três vezes na semana Mas Semana que vem Eu vou tentar focar mais Vou tentar vim Todos os dias De segunda A sexta-feira Kátia tá ali No banheiro Tentando tirar a foto dela E é isso Agora vamos pra casa E agora Vamos fazer Sabe o que? Comer ovo É o que nós gosta Comer ovo Só faltou A banana Mas eu não vou passar No mercado Pra comprar a banana, não E é isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto